Vitoria, por causa do sexto teste. Livra para o Vitoria de Guimarães. Adelson Santana para o poteiro. Não é o ponto de perto de escargo, sem delta, recarga-golo. Golo do Vitoria de Guimarães. Golo da El Aduar. Aliás, Faúzio a fazer o 2-1 para o Vitoria de Guimarães. É Faúzio, indizinha a marcar, no ano passado, a flota do Porto de Guimarães. Apareceu muito bem, um jogador muito rápido, de cabeça, a fazer o gol depois de Elton não ter conseguido segurá-lo. O pontapé é muito forte do Puscano. A bola é desviada na barreira, desvende Elton e bem Faúzio na Vicaria. Tem que ter o jogo. Zábia, exacto. Pode ver, Altanir. Gastar a repetição mais uma vez. O Puscano. O formato sai muito forte. Elton defende.